Pele morena de sol E tantas canções Nos revelarão Que tantos verões virão Pele morena, um sinal Bandeira do meu país Cê, cê, ritual Maneira de ser feliz Areia branca, rio azul no olhar Praias do norte ou do sul Quem não quer provar Nas curvas de giz Molduras de mar Procura de tudo Aprendi e germar Nas curvas e curvas de giz Molduras de donas e mar Procura de tudo Aprendi e germar Molduras de jço Blue Molduras de jço Molduras de jço Molduras de jço Pele morena, um sinal, bandeira do meu país Siga o seu ritual, maneira de ser feliz Areia branca e o azul no olhar Praias do norte ou do sul, quem não quer provar Nas culpas de giz, molduras do mar Procura de tudo, aprende a amar Nas culpas de giz, molduras do mar Procura de tudo, aprende a amar Nas culpas de giz, molduras do mar Procura de tudo, aprende a amar Nas curvas e curvas de giz Molduras, gícolas e mar Procura de tudo, aprendi e germar